Olá, eu me chamo Marcos Vinícius Fonseca, eu sou um dos responsáveis pela Consiste e desenvolvemos uma solução revolucionária chamada XTR. Eu estou aqui para mostrar para você, de uma forma muito pragmática, como ganhar dinheiro com o XTR. Na tela onde estão 600 informações sobre o Brasil, sobre os estados, sobre todos os municípios, existe um link chamado Negócios. Fica do lado esquerdo, superior. Você clica nesse link e esse link vai levar para uma base chamada KINAI, o Cadastro Nacional da Atividade Econômica. Lá estão mais de 1.300 KINAIs. Toda atividade econômica tem um KINAI. Ou você escreve o número do KINAI, ou você escolhe, escreve a atividade, o segmento que você quer atuar. E, em seguida, embaixo, você clica no link chamado Empresas Brasil. Em Empresas Brasil existem 40 milhões de empresas. Todas as empresas do Brasil estão lá cadastradas. Ao fazer isso, ele vai trazer só aquelas empresas do KINAI que você está buscando atuar. É muito simples, é muito fácil. É como se fosse um pesqueiro, onde você tem que afaixar o peixe para jogar a isca. Faça isso. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.